Ate, o que você compre! Está vendo, vamos poste de viver carro de açoque. Vamos ver o que esta aqui por açoque. Eu vou nem-me como mostrar o que a gente vai a carro ou moto. Eu mostrei o que essa aqui no ponto que a gente está dando aqui. O que o senhor quer falar? Não, não é. Não tem que ir a carro ou moto. não se preocupa agora, algo que eu já vi a soqueque É a tua opinião. Vou para o burrinho. Também vou dar uma hora. Vou pegar a nossa. Vamos lá. É a única missa. 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 O que é? Não, não. Não, não. É foda. С тут no chão. Ele está em cima. Ele está em cima. Sim, o85. Estou nessa. Não é que só o oração. Onde está em cima. Ha! Não, não! Não, não! Não! Me... Não! Me... 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 Não tem pila, irmão. Disposta. Não tem pila, irmão. Não, ferma, irmão. Se eu for estar lá, eu vou definir o papá. Se eu for estar lá, eu vou ficar aqui. Ah, irmão. Diga-se, blé-la. Filhar, meu senhor é fraco, meu pai. Não, tem que te fazer. Meu mama. Então, para com o enjoyable. Eu estou castrindo. Não, 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 ele é múmul. Ele está castrindo ou não. Seu filho, vem o que você vai? Seu filho, eu vou me explicar. Eu falo a mim como? Eu não quero falar com quem é que eu falo. Ok, quem é que eu falo? Eu não vou falar com que você vai ver. Fale, 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 fale. Fale, 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 fale.